Com o objetivo de realizar a contratação de profissionais de diferentes áreas, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, CRC Rio de Janeiro, anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. Vale ressaltar que a prova objetiva é distribuída entre os seguintes conteúdos programáticos, língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, noções de direito constitucional e administrativo, legislação e ética na administração pública e conhecimentos específicos. Atenção e a abertura das inscrições de um novo concurso público.